Back in ETV Olá, Balcão ETV São Paulo, como sempre aqui no Centro Cultural de São Paulo. Hoje estamos aqui com a Ana Luísa Ramos. Está tudo bem, Ana? Olá, eu estou bem, e você? Tudo ótimo. Ana, que tema é que vamos ouvir agora? Desconstrução. Vamos dizer então, gente. É a Ana Luísa Ramos. A casa não é casa A rua não é rua Os dias não são dias E eu não te reconheço A casa não é casa Você é uma ilha Que emerge eternamente Sobre um som incandescente A casa não é casa A vida é uma estrada Que bifoque desencontros E eternos recomeços E as ruínas que compõem nossa rotina E o passado não nos deixa esquecer Não importa quantos prédios caiam Não importa quantos bairros morram As flores na janela Não estão nem aí A vida não é mais não E o silêncio entre nós em vão É o voo então a queda Amanhã então a névoa Eterna insegurança E as ruínas que compõem nossa rotina E o passado não nos deixa esquecer Não importa quantos prédios Não importa quantos prédios caiam Não importa quantos bairros morram As flores na janela Não estão nem aí Não importa quantos prédios Não importa quantos prédios caiam Não importa quantos bairros morram As flores entre as pedras cedo ou tarde vão surgir Obrigada Obrigada Parabéns aí pelo som Muito obrigada Ainda, fala um pouco sobre o que está acontecendo contigo Ouvi dizer que tem um disco que ia sair Um show Sim, o disco ele foi feito através do Catarse E é o 1, meu primeiro CD Chama-se 1 1, isso Essa música que eu acabei de cantar se chama Desconstrução Foi escrita pelo Eric Taylor Escudeira Que está aqui hoje comigo Ele compôs Todas as músicas inéditas do disco E temos algumas regravações São releituras de músicas da Bossa Nova E também temos um standard E quando está cá fora esse disco? Oi? Quando está cá fora o disco? Ah, o disco saiu agora em novembro E em novembro também eu abri um show do Toquinho Aqui em São Paulo Bem legal É isso aí, gente Foi a Ana Luisa Ramos Aqui no Balcão e TV Música boa, vista boa, gente boa Tudo bom aqui, gente É isso aí, gente boa, gente boa, gente boa E aí, gente boa, gente boa, gente boa